Meu irmãos, o rato vai entrar em espanhol aí Alô, 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 alô mano Olá, olá, que tal Não adianta, mano Não adianta, mano, sai a porra do inglês Eu nunca vou aprender falar espanhol Então, mano, uma vez eu fui pro Chile, viado E, mano, toda hora que você vai tentar trocar ideia E a pessoa não te entende No lugar de falar português, a gente começa a falar inglês, mano Piora, piora, piora É muito melhor falar o português Que os caras do que a porra do inglês Aí você tá nervoso, aí você começa a falar inglês Aí os caras ficam putos, é um inferno Pô, espanhol é uma língua que eu acho muito difícil Pô, espanhol é difícil pra caralho Agora, nada foi pior do que francês Nossa, mano, em Paris era desesperador Uma coisa simples Tipo, ir no mercado e comprar uma bolacha Era duas horas Ah, não senti não, mano Ah, tu foi no médico, né Foi, foi, fiquei doentão Não sentia cheiro, não sentia gosto Eita porra Sinto de merda de viagem Tomei no cu, foi legal Mas tomei no cu Aí, vamos invadir como? Sem termite, valeu galera Ah, mano, olha isso Olha isso A gente vai ter que rushar rápido aqui então É a única chance Tô de glassing, tô de glassing Vamos por cima, vamos por cima Vai sério, vai sério Cuidado aí, cuidado aí, vai Eu vou por baixo aqui Já desce, já desce, já desce descendo Já desce descendo Já desce descendo Já desce descendo Eu tô muito lento Eu tô muito lento, sério Com essa porra aqui Filha da puta Levou? Não Ah, me pegou Aonde? Ah, não tinha como Tinha, é, dentro Tem buraquinho Ai, nas costas Nas costas, nas costas tem Ai meu Deus do céu Já foi um ok, hein De glass muxando Ah, tu pegou ele, só dentro da sala agora Só dentro da sala Beleza Puta, eu tô com 14 de vida Fudeu Vai abaixadinho Vou te dar cobrinha Vou te dar cobrinha Vou te dar cobrinha Porra, da onde? Ah, não tem ninguém não, Paty Pode ir Na cobrinha Eu ganhei, ganhei assistência Ai, ai, ai Atira, atira, atira Atira no buraco Calma, calma Você não viu? Não Caralho Ai, ali Ai, que novo Sobrevivente Sete balas É o melhor vídeo É o melhor vídeo Do tempo a ninguém Ah, tá fora, tá fora, tá fora Marca aí Na escada, porra Deixa o cara entrar, mano Caralho, tu podia ter parado Rapidinho Eu não vi, malandro Ainda bem que você falou Ganhamos Ganhamos Ah, que zão É o ratão? É o ratão no final, viu? Porra Mas eu ia dar Eu ia fazer merda Eu tava atirando Ia matar o amiguinho, né, rato? Eu ia matar o amiguinho Eu ia matar o amiguinho muito hard Ratão, vou confiar em você com a Valkyrie, hein, ratão Você viu com a Valkyrie, eu sou Deus, hein? Vou confiar, vou confiar, rato Você representa, velho Ai, vou lançar o silenciador Se liga no Rush do Malu Se liga no Rush do Malu Agora eu tô como? Trepado Trepado Os moleque tão assistindo meu vídeo de Blackbird Oh, ratão, de Valkyrie, eu sou muito Deus, ratão Ninguém me segura Não, mas eu sou Tu é Deus? Eu sou Eu sou Semideus Qual que é o melhor que Deus? Qual que é o melhor que Deus? Não Melhor que Deus é complicado Eu sou Eu sou Eu sou Capitão Planeta Eu sou Júpiter, viado Você é o Capitão Planeta Onde é que eu boto a porra? Eu vou botar uma aqui Onde é que eu boto a porra? Ah, os caras sempre entram por aquele banheirinho merda lá Cadê aquele banheirinho? Vou tentar fazer um pula pirata já, gente Porra, mas faz o combinado aí, Cavalkyrie Pra ela botar uma camerinha lá, porra Botei uma câmera lá Ah, eu consigo ver não é mulher Botei uma câmera lá Botei uma câmera lá, hein Paradeira do conteúdo biológico desconhecido Garantida segurança Vamos ver Avaliando câmeras Vê o seu nome desse vídeo Eu não botei Botei só duas Ah, eu tô de dança Oh, alguém não pegou Hulk, hein Eu Avalia minha câmera aí, Pati Pera aí, vou avaliar Avaliando câmeras Câmera o ratão sabe colocar, vamos ver Mano, tem drone na garagem O respawn foi pra cá Ó, essa aqui tá excelente, ratão Dá pra ver todas as entradas da sala Essa aqui tá meio merda A câmera 2 tá meio merda E a câmera 1 tá boa A câmera 2 tá meio merda, rato Vem a 3, vem a 3 A 3 tá top, a 3 tá top A 3 tá top Quem cobre a gente É cheio de biombos Te vê tudo, viado Agora A4 Já já vou botar, viu Vou lá ajudar o Sterin Tô pegando Tô pegando Tô vendo ali um rapelzinho ali, ó Vou fechar essa porra Esse aqui pode vir nas minhas coisas Ih, cluster Ah, uma no meu pé, mano Eu vi ele vindo Cadê o dock? Não tem dock nessa porra Preciso de ajuda Urgente Socorro Tem um correndo embaixo Tem um correndo embaixo Cara, chave Cuidado Tem um correndo embaixo aqui na porta Na porta, na porta Mira aí Pelo amor de Deus Mira aí, rato Ai, cara Obrigado, querido Ah, me pegou Cadê a câmera do rato? Cadê a câmera do rato? Meu Deus Oi Ainda resta um agente inimigo vivo Morreu, Leo Olha, eu tinha que ter ficado no buraco Cara, chave Eu tô na câmera Fica escondidinho, cara, chave Se alguém entrar, eu marco Ratão, eu não tenho visão Dessa janela dourada do seu lado aí Ó, calma Tem rapel Calma Tá duplicando teu áudio, mano É porque eu tô falando com o cara, chave É que ele tá falando com o cara, chave, né, mano Tá na janelinha ali, ó Calma aí, tá mirado Não vai, não vai Deixa eles entrar, deixa eles entrar Só tem um time dele Ele tá na janela aqui, perto de mim, aqui, ó Ele tá mirado ali de glass Não dá cara, não dá cara Ele tá mirado, tá mirado Ó, vamos... Ih, pera Às vezes é o... O Blackbird, né Vai que tu é chave, leque Ele jogou drone, ele jogou drone Ele tá mirado lá embaixo? O rapel? Como é que ele tá? Sai, sai lá na porta, rato Sai na porta e pega ele Tá no rapel, tá no rapel Vai, vai, vai Sai na porta Vai, vai, vai Tem que ser rápido Tem que ser chave Tem que ser chave Vai, 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 vai Tem que ser chave Tem que ser chave Vai, vai Na esquerda Ele tá na esquerda Tá na esquerda Tá na esquerda Mira pra cima Chave, chave Olha a porra Caraca Olha que bobão Você já ia ter ficado parado aí, ratão Olhando pra ele Parou que nem uma bosta Boa, rato Vamos brilhar de Blackbird aqui Vai, de novo, né Se o cara tivesse mirado em você Puta que pariu Vamos brilhar de Blackbird de novo Brilha aí, brilha aí Eu mirando e você gritando Ai, tô gostando Tô gostando de jogar de graça, hein, nego Eu mirando e você gritando Eu miro e você grito Você é cego Você é cego Isso dá estampa até de camiseta Imagina se fosse o Jovem Nerd Que tivesse lançado essa Era o Jovem Nerd em cima com a Sniper Assim, aí o Azaghal Bom, aqui não deu dizer invertido Azaghal, o Mirano E o Jovem Nerd gritando embaixo Porra Vou mandar ideia pros caras Localize o container biológico Se eles não usarem Vou pegar pra mim Vou pegar pra mim É a nossa ideia, né Eita, porra E aí embaixo Tô jogando pra caralho de greve Os caras botam embaixo Opa Opa Vão de perna aqui, ó Ó, ó, ó Não é embaixo não, gente É no... É na recepção, não é? É Beleza Tá lá no piorão Errei Mano, vamos estuprar Vamos estuprar Olê Bobão Aí, pegou Pegou Filha da puta Bicho, agora é estupro, viado Aquela gelelinha ali é minha Nossa, aqui eu vou levar geral Eu vou arriscar, foda-se É loucura, é loucura, mas foda-se Opa, um já foi E eu já fui DT1, vou sair daqui antes que eu tomei o pulo Também levei o meu Boa time, caralho Ele vai sair de ficar Rebota os carregadores Eu quero que tá deles Ele vai pegar Pegou geral Vira pra Tiff Vira pra Tiff Ele saiu Preciso de alguém lá dentro Eu acho que eu tenho um drone lá Não tenho não? Vou colocar um drone lá Ele tá Atrás da máquina de refrigerante Ai, caralho Tá vendo ele? Tá virado o plano errado Não tá não? Ele quebrou a... Quebrou alguma coisa ali Ele vai sair na porta Ou na janela GG Time Porra, melhor time do mundo Só vem Tô até emocionado Caralho Boa time Nossa, vitória perfeita Olha quem tá aí na frente Porra, tamo junto E olha só quem tá na frente Ratão, véi Vai segurando Porra, churro do 9.2 Porra, tô felizão Brilhamos muito Brilhamos muito